O novinha não se ilude e não se esquece Quando o grave bate, o bumbum dela mexe Quando o grave bate, o bumbum dela mexe Mexe, mexe, joga o corpô e desce Quando o grave bate, o bumbum dela mexe Quando o grave bate, o bumbum dela mexe Mexe, mexe, joga o corpô e desce Desce, 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 joga o apontou Desce, 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 joga o apontou Desce, não é MC Lan, nem é MC Livinho É o rei do funk chique e o patrão de todas as meninas Aê DJ Matheus PR, lança pra elas cachorro Como é que é cachorro? Desce rebolando em cima da ponta trinta Sobe rebolando em cima da ponta trinta Desce rebolando em cima da ponta trinta Sobe rebolando em cima da ponta trinta A putaria é de verdade e com nós você não fica Putaria é de verdade e com nós você não fica Desce rebolando em cima da ponta trinta Sobe rebolando em cima da ponta trinta Elas crescem envolver e sabe que o ralbão é pica Elas crescem envolver e sabe que o gol é pica Senta na pistola, vai novinha, me excita 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 Tá ligado é nós que tá, nós é tipo colombiana Tá ligado é nóis que tá, nóis é tipo colombiano Senta na pistola, vai novinha, bimamando 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 Bimamando, bimamando, bimamando DJ Matheus Ferri Sabe que essa mina incomoda Ela vai descendo até o chão De cair é bola na piroca Vai sentando, saco gostoso Que delícia, que tesão Sabe que essa mina incomoda Ela vai descendo até o chão De cair é bola na piroca Vai sentando, saco gostoso Que delícia, que tesão Não para não Vem pretinha, vem vem A lourinha também vem A pretinha também vem Vai começar, hein? Toca a budinha, toca a budinha Toca a budinha pra trás, sacoalha Vai descendo até o chão De lisa no popozão De lisa no popozão Então sarra no patrão Vai descendo até o chão De lisa no popozão Então sarra no patrão Vai tesão Tô de Citroën Tô de Citroën Tô de Citroën De Porsche ou de Megane ou se não Mercedes Bem vem que vem Tô de Citroën Vai! Tô de Citroën De Porsche ou de Megane ou se não Mercedes Vem A prima tá a mil e o padrão é milionário Tipo o Sheik da Arábia O moleque é bem trajado O moleque é enjoado Só andar de mil e cem De Ducati ou de Honda Quem curte zoar, meu bem Tô de Citroën Tô de Citroën De Porsche ou de Megane ou se não Mercedes Bem vem que vem Tô de Citroën Vai! Tô de Citroën É o rei do funk chique Vem curte zoar, meu bem Vara as dedeira, vara os kit Olha só o meu cordão Tipo gente é do mais caro Vale mais que um milhão O iPhone é lançamento Olha o rovão patrão Só os kit, só as top Esse é o hit do verão